Música E é isso aí manos, fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área Vamos lucrar aqui dezenas de dicas, tá? Então vai anotando, depois vocês vão fazendo em paralelo aí, beleza? Não esqueçam o seu like no vídeo, sua inscrição Fantástico, siga o canal FIFA Trade Channel no YouTube Clique em inscrever-se, é fácil, rápido, você não vai perder nada de novidade aqui no canal FIFA Trade Channel Deixa seu like, joinha, gostei, fantástico E é isso aí, então para lembrar, só like e sua inscrição Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar ouro aqui Vamos ver se está bom isso aqui ainda, hein? Vamos colocar zagueiro, zagueiro, vamos lá na liga, lá na holandesa Liga holandesa, legal, clube Bom, vamos aqui no Ajax Ou Ajax Vamos ver aqui como que está isso daqui Vamos lá, então vamos pesquisar aqui em aberto Vamos ver qualquer ouro aqui que aparecer E aí nós temos o Martinez e o Timber, esse daqui está muito bom, tá? E aí nós temos esse daqui também, excelente, beleza? Olha lá, vamos dar uma olhada, está acima de quanto? 3 mil, 4 mil, tem um lance aqui, 4 mil, hein? 4 mil, hein? Esse daqui, beleza? O mais barato vai ser esse daqui mesmo que vai aparecer, ó Tá? Aí tem um lance ali legal, vamos tentar dar esse lance aqui Vamos ver se a gente quando tem mais um lance aqui, ó Vamos tentar dar mais um lance legal aqui, tá? Bom, eles estavam aqui na faixa de 1.700 1.700 o mais barato, tá? E esse daqui, carinho também, dá uma olhada, tá? Mas é o que mais está saindo, tá? Over ao baixo, mas muito legal Posso até dar um lance aqui Geralmente eu dou um lance quebrado, 250, tal O Snipe, vamos no Snipe ver quanto que está o mais barato deles aqui Então vamos lá, 1.200 não tem, vejam, tá? 1.300 aqui, não tem Não guardem, tá? Ó, atenção, hein, manos Não guardem os valores aqui Vocês vão guardar o filtro, ó Aqui esquece, tá? Vocês vão guardar isso aqui, tá bom? E aí vocês vão fazer o filtro lá E vão ver quanto que está cada uma E depois vão aí no aberto, tá bom? Ó, 1.400 não tem, 1.500 é isso mesmo Mais ou menos 1.700 aqui como eu havia falado, tá bom? Se caísse aqui, pessoal Ah, peraí Se caísse aqui, pessoal, ó Um blind Eu compraria mesmo 1.700 Vejam que já vendeu um, tá? É um Martinez Tá na faixa de 1.700, 1.800 o Martinez É o mais barato, tá? Então, ó Qualquer um que cair aqui, ó Abaixo aqui de 1.500 Já estou comprando Dá para vender aí Eu já consegui vender alguns 1.900 1.800, tá? E aí os demais Tudo 4 mil coins 3.500 É um filtro legal Massivo Dá para fazer Tá bom? Vamos ver aqui até 1.900 Quantas páginas nós temos aqui, ó Tá lá uns 6 minutos Tá? Demorando vender aqui Pelo menos por 1.900 Então não é o preço praticado dele E você vai abaixar um pouquinho E vai colocar aqui o preço dele Mais ou menos 1.700 Já que não tem nenhum no mercado Tá bom? Então é 1.700 aí Dá uma olhada no 1.800 Consegue alcançar aqui uma venda de 1.800 também Só que demora um pouquinho, né? Vamos tentar vencer aqui, ó Mais um lance aqui Abaixo de 1.000 Tem mais um aqui Vou dar quebrado, né? Comprou, ganhou 1.700 Vendeu aqui facilmente No lance, tá? Ou snipe Beleza? Vejam que não tem nenhum jogador aqui Qualquer um Diferente do Martinez Que caiu aqui Eu consigo snipear E já vender Muito mais caro, tá? Lembrando que o Martinez É argentino Você pode colocar argentino aqui Aí você tira o Ajax daqui Deixa só liga holandesa Tá bom? Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó Ainda aqui Ouro, tá? Então nós temos aqui, ó Algumas opções Eu vou tirar também Esse... Embora seja bom aqui também Eu vou tirar Ele tá acima Ele tá mil e pouco Esse aqui, ó Tá mil e... Olha lá, ó Tem vários lances dele também Podemos tentar vencer, tá? Alguns lances desse daqui também Ele chega aí Uns 1.900 Por aí Vamos dar uma olhada lá Porque 1.900 não vendeu Mas com certeza Acima de 1.400 ele tá Tá? Porque aqui não tem nenhum Nem 1.500 Então não dá pra vender Mas eu tô buscando aqui um outro, tá? Não apareceu Então eu vou excluir aqui Vamos tirar zagueiro daqui E vamos ver o que vai aparecer Eu quero duas opções aqui Ó Ah, tá legal Defensores, né? Bom Esse daqui, ó Muito bom também, ó Tá saindo aqui 1.200 Mas ele vende um pouco mais caro Deve tá acima de 3.000 esse aqui Tá? Eu queria fazer um filtro Mas... Ah, já sei Ouro raro Vamos excluir aqui, ó Vamos colocar ouro raro Pronto, né? Qualquer um dentro da língua holandesa Aqui Vai aparecer aqui Qualquer um Minimo 1.700 Né? Já que o nosso aqui A gente já sabe que tá 1.800 Quanto que tá o outro lá? Acima de 3, né, mano? Deixa eu ver 2.600 Vai aparecer aqui Ó, não apareceu Tá vendo, ó Então a gente pode fazer Esse filtro aqui também Tá? Qualquer um que aparecer Aqui abaixo de 1.500 Se aparecer o outro, ó Com certeza é 3.000 pra cima Porque aqui não está Ó, ó Certinho? A gente pode jogar o nome dele lá E ver quanto que ele tá Realmente o preço dele Tá? E aí dá pra fazer mais efetivo Esse trade aqui Mas Aqui já tá legal, pessoal Ó Já deu pra ver Que tá acima de 3.000, tá? O... Tá, ele já ficou Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar ele aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver se... Ah, achei Vamos ver aqui Quanto que ele tá aqui Deve tá 3.200 Deixa eu ver aqui 3.200 Vamos lá 3.000 Ó, 3.000 Ah não 2.700 Ou 2.600 Vamos ver aqui, ó 2.600 2.700 Beleza Bateu Vendeu 2.700 Tá, pessoal? Ah, então tá um lance legal Aqui se nós dermos Esse daqui Tá? E aí vem, ó Vamos passando Tem mais um lance aqui, ó Podemos dar mais um lance, né? Ó, sempre tem uns lances legais Aqui, ó Dá pra dar uns lances baixos Depois trazer pra disputa aqui Tá? Ou Snipe Mas, eu não excluo a possibilidade, né? A gente vir aqui, ó E Só no Snipe Ó, ó Já caiu até um outro aqui, ó Esse eu não vou comp... Ah Eu não ia comprar não, mano Porque 1.400 pra 1.700 É muito próximo, tá? Mas Vou colocar aqui, ó 1.800 Tá? Eu gosto de comprar Sempre uma diferença De 500 coins, tá? Mas É igual a isso aqui, ó 1.200 Beleza 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí já dá pra Ter um lucro legal Tá bom? Aqui, ó Esse Snipe Também tá legal, tá, pessoal? Eu tô vendendo a 29, tá? Posso colocar a 28 Aqui, ó Já é Muitas coins entrando aqui Eu comprando a 22, tá? Já vai falar do Angelinho aqui, ó Mas Só retomando aqui Só pra ver quanto que vai Ter aqui, ó Mas não tem mais nenhum De 1.600 Legal 1.700 Vendendo 1.800 aqui Dá até pra vender 1.800 aqui, mano Martinez ali Tá bom? E dá pra vencer no lance Já que eu falei daquele Daquele Desse daqui, ó Só pra vocês verem, né? A gente já sabe que ele tá aqui Mais ou menos No mínimo Na nossa plataforma 27.000 coins, né? Porque 27.000 coins Tem um só Tá vendo, ó? E aí tem que ficar de olho no quê? Nos lances e tal Eu snipe, tá? Abaixo de 20 22 ali Já que eu alcanço Uma venda aí Mais ou menos De 29 Até 30.000 coins aqui Dependendo É... Do jogador Olha lá Já subiu coins lá? Alguns já foram, tá? Aqui, ó Um eu já vendi, ó Dá uma olhada Tá vendo? Muito legal 29, né? Falando do Angelinho, ó 2.600 Ou Angelinho, né? Que seja 2.600 2.500 Tá vendo? 2.600 Tudo 2.600 aqui 2.500, né? A gente consegue vencer lance, pessoal Ó Lance dele aqui, ó Muito fácil, ó 1.600 Tá vendo? Olha lá Legal 1.600 2.100 Beleza 2.600, né? Mas é o mais carinho que eu peguei Acredito, tá? É... Foi no embalo lá Mas aí o ideal, ó 1.600, tá? Sempre tem lance, tá? Sempre tem, ó Tão dando até 2.300 nele ali Inicial 800 Então, ó Dá pra dar lances aqui Vencer, olha só Show de bola, tá, pessoal? Consegui aqui, ó Não sou diferente de ninguém, tá? Plataforma aqui, ó Só pra lance, né? Então, ó Só deu lance aqui Venceu Já vamos vender Isso foi agora, beleza? Então já vamos conseguir vender aqui Vamos fazer o filtro dele Ver quanto que ele tá valendo Ele estava 2.600 Fiz teste Vendi E tô passando pra vocês Perfeito? Não sou diferente de ninguém E nem melhor que ninguém Tá bom? Isso vocês tem que saber A mesma coisa O Romanelli, pessoal O Romanoli, né? É 2.200 eu ganhei no lance Mas eu sei que ele vende aqui, pessoal Acima de 3, tá? 3.000 eu sei que vende, beleza? Então, ó Esses lances aqui Eu já tô dando Porque eu já conheço O valor dele no mercado Vamos fazer o seguinte Eu vou lá Vou fazer o filtro dele aqui Tá bom? Vendeu alguma coisa aqui, ó Olha lá Já subiu o coin lá, hein? Subiu Ah, já vendeu mais coisa aqui Por falar nisso É... A gente pode até dar uma olhada aqui Deixa eu ver se... Ó, já não tem mais de 27 Já vai vender lá os... O que eu lancei lá 22 eu comprei, né? Bom Eu lancei 28, né? Ó o outro que tá legal aqui Obviamente tem motivo, né? Fim de... Ó, dá um olho Vamos ver aqui Ele tava aqui, pessoal Sai muito barato Vendendo 2.200 2.000 coins, ó Ainda tá, hein? Ó, 2.000 Então aqui Se pegar a diferença aqui De 500 600 400 coins, ó Tá vendo, ó? 800 Aqui, ó Dá uns lances aqui E vai Ele tá vendendo mais ou menos Ó lá, ó Saiu mais um de 2 Só no... Ó Hum, ó como tá saindo bastante, tá? Eu já consegui vender E tendo isso aqui 2.400 Mais um de 2 Por que que tá nascendo um monte de 2 aqui? O pessoal tá vencendo o lance E aí já vem esse lance de 1.500 Pra baixo Já lança 2 Isso estraga a trade Ele estava 2.400 Tá bom, ó? Perfeito, ó 900 Tá bom? Vejam que eu não saio pra fazer o Sniper Eu já fico aqui atualizando E ele nasceu mais um aqui de 900 Falo nasci Nasceu, né? 900 Já consigo vender por 2.000 coins Tá bom? É... Não vou estragar o trade Eu posso vender aqui, ó 1.500 Já vou bater e vender Mas eu não vou estragar, tá? Sempre 100 coins abaixo Do que tá pedindo o mercado Ou 100 coins acima Pra você que é zoião Tá bom? 1.900 pra mim Tá satisfatório Comprando a 900 Angelinho, ó 2 Vamos ver aqui 2.500 nele aqui, ó 2.400 Vai Vendi errado Era, seria 2.500 Mas Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos ver quanto que ele tá De fato Neste momento 2.200 Tem não 2.300 Não 1.400 500 Olha só 2.600, tá? 2.600 vendendo aqui Então, ó Já sabemos que Lance abaixo de 2 Tá perfeito O cara tá dando 2.300 nele aqui Isso é bom pra Buscarmos no Snipe Tá? Então, ó Já apareceu um aqui, ó Então, só aqui, ó Tem tais... Ó Mais um aqui não, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar um de 1.600 1.500, 1.500 Eu falo que é plenamente possível Já aqui, ó Tá bom? Muito bom Ah, eu saí pra ver isso daqui, né? Mas, ó Pessoal Já vou falar disso aqui também Quem tem mais coins Fiquem esperto, tá? Esperto Só vou falar Romanoli Então, vamos sair aqui Vamos ver quanto que ele tá lá Neste exato momento Então, ó Facilmente, né? Aqui, beleza Ah, me sigam pessoal No Instagram Que eu vou complementar Esse trade lá Tá? Mais listas Fique por dentro Das principais novidades E dicas Do seu YouTube Meitim Siga Instagram Oficial Do canal Fifatrade Channel Na tela Pra você Arroba Fifatrade Channel Fifatrade Channel Siga É, isso aí Eu vou complementar Lá, pessoal Algumas outras listas Tá? Pra vocês testarem aí Beleza? Com certeza O que eu mostrar lá É que eu já fiz Ele é um 8,2 É ele mesmo Tá? 2,600 Tem? Não, tá vendo? Eu vendo a 3 ele, tá? Então, ó Mas já subiu Então, ele tá aqui Na fase dos 3 Vai, vamos colocar Por quê? 3,200 Só tem 3,200 aqui O mais barato Só que tá 10 minutos Né? Aí eu já não vou Tá, pessoal? 3 mil certeza Posso dar esse lance aqui também Não deixar pra ele barato Né? Ele tá vendendo 3 mil Beleza Aqui, pessoal Como é um ouro comum Ele sai muito barato Tá? Então, sai 700 650 A noite, tá? Ele consegue É... Ser vencido no lance, tá? Por até mais barato Olha lá Caiu um de 2 Eu vou tentar ensaiar e já deu Tá vendo? Muito fácil Aqui só Pra mostrar pra vocês Tá bom? Vamos lançar aqui, pessoal Ó 2,900 É um 3 mil coins fake Por isso que eu falo Uma margem de 100 coins pra baixo Do preço de venda Efetivamente 3 mil coins Ou 100 coins pra cima, tá? Se você quer Tem mais paciência Quer aguardar um pouquinho mais Tá bom? Aqui, ó 2,200 já dá pra vender 3 mil coins Gomes, pessoal A mesma coisa, tá? Joy Gomes A mesma coisa Peguei a 4,800 ali Mas eu sei que ele vende A 5,500 Por aí Vamos dar uma olhada? Vamos lá Então, Joy E já achou Cadê esse aqui? O terceiro ali Tá bom? Já vou direto nos 5,500 Vamos ver se tem Ó Tá vendo? 5,500 Não tinha Mas tem a 3,800 Se não tem 5,500 Meu amigo 3,800 Tá perfeito Já compramos Já dá pra vender Isso é bom pra lance também Tá, pessoal? Olha lá, ó 5,500 dá pra vender Então, ó 4,200 Aí já subiu pra 13 minutos Ah, eu já não vou Tá bom? Ó Já vamos lançar aqui, ó 5,500 nele lá E aí seria aí uns 5,400 Tá bom? 3,800 5,400 Daqui a pouco a gente vê a venda dele lá Tá bom? Muito fácil também Joy Gomes Ó Só tá vendendo aqui, ó Já vou entrar aí pra ver Vamos passando aqui, ó Bom, aí nós vamos lançar isso aqui Vamos vender Esse também é legal, pessoal Tô pegando pelo mínimo, tá? Tô pegando pelo mínimo Olha que interessante Já veio aqui, ó Ele tava 3,000 coins Por aí 2,800 Mano, já veio, ó Tá? Isso aqui é coringão, ó Coringa, ó Tá bom? Sempre oscila Sempre oscila Quanto que levaram aqui? 2,300 2,400 2,500 2,200 Deve tá acima Esse daqui deve tá acima de 2,700 Né? Então dá pra até ver Ó Tem mais lances aqui, ó Talvez dê um lance legal aqui Isso aqui, mano Muito legal Já falei, né? Quando tiver na baixa é pegar Ó Já vencemos mais um aqui, ó Tá? Ó Olha só 700, 800 Perfeito, né? Já vamos lançar esses aqui Vamos lançar tudo isso aqui Tá? Antes de lançar, pessoal Vou zerar lá O que eu já vendi Tá? E vou lançando alguns aqui Pra gente ter uma efetividade No, ó Na apresentação aqui, tá? Pra vocês verem Ah, já tava vendido Não, tá? Vendi tudo agora Então já vou zerar O que nós temos aqui Ó Notem que eu vendi Esse item É a 63 mil coins, tá? Cês viram por quanto eu venci outros? 55 É sempre É isso daí Tá? 37 38 40 45 Ó Já vendi mais um Próximo do 30, ó Não tinha Já acabou de vender Sempre pegando abaixo de 20 Se tá 27 28 Abaixo de 22 21, né? E ele tem item de 6 mil coins 6, 800 7 Dá pra comprar Pessoal Muito bom Ninguém tá fazendo Cês vão fazer, tá? Aqui vão zerar Aqui eu vendi o nosso lá Certeza Né? Então aqui, ó Guardem isso aqui Porque eu vou zerar Não é só esse item Tem outros Mas é mutante Qualquer um ali Na faixa aí De 670 Você tem que Ter uma expectativa de mercado Aí Se você não tem Não faça Tá? Eu vou mostrar aqui na prática E tal Mas se você não tem Não faça Isso aqui Vence lance Ou snipe também Eu venço bastante lance Poucos estão fazendo Então dá pra fazer Muitas coins Com isso aqui Bom 63, tá? Belei Comprei aí 37, 40 Até 55 Tem onde você vai ganhar Uns 5, 6 mil coins Aí fácil Beio Olha lá 2, 400 Tá vendo? Você vai ver Quanto que ele tá no mercado Lancei 1,900 Aquele agora Que nós pagamos 900 Então, ó Já foi Tá muito fácil de fazer Martínez 1,900 1,700 Ele agora tá 1,700 Vocês viram que eu venci 750 200 É, 900 Né? Dá pra vencer lá Mais barato Já vendemos o Romano Ele vendeu agora O Gomes Já vendeu 5,400 Perfeito Né? Vamos vender mais lá O que mais? Ah, um técnico Pegamos 150 Tá? Isso aqui não valeu a pena Beleza? Mas 150 É risório, né? Já consegui vender A 2,500 Até 3 mil coins É época, né? Não é o momento agora Bom E o Emerson Também muito bom Pode anotar também Que tá muito legal Você fala muito rápido Se eu não falar rápido Pessoal Eu não consigo passar tudo Perfeito? Vem É... Liberei aqui, tá? Não tem mais nenhum Aqui eu devo ter perdido O lance ou vencido? Vencido Ó, perfeito Né? Eu só vou ver Quanto que ele tá Porque Ele oscila bastante Eu falei, né? Então a gente vai fazer o seguinte Aqui, ó Vamos fazer aqui Agora é o momento Da venda Antes de vender, pessoal Ó Fantástico WhatsApp do canal FIFA Trade Channel Na tela Anote 11 São Paulo 9 86 17 67 70 Perdi Anote 9 86 17 67 70 Na tela Claro que vão anotar E vão me mandar lá E eu vou adicionar vocês E vão postando dicas lá no status, tá? Geralmente eu lanço complemento no Instagram Pra não postar as várias dicas lá no status, né? Aí eu posto uma Até porque o celular fica pesado Várias dicas lá Eu posto o link Vocês vão clicar no link E vão ter acesso às dicas lá Perfeito? Então é complemento sempre Bom Aqui nós vimos, né? O B e o tal Vamos ver Esse just aqui Vamos ver se ele Como é que ele tá agora aqui Só pra gente Vender certo lá, tá? Então a gente tá nessa daqui, pessoal, ó Se quiserem mais dessas cartas aqui Eu mostro lá, tá? Mas aqui, ó Tá bem legal 57 Não tem 60 Ó, já tô no lucro lá, hein, mano Ó 64 Seria o preço dela mesmo, tá? 63 e 500 Foi o que eu vendi Isso aqui, pessoal Vocês vão passar Olha que interessante Você vai dar o lance Ela tá 64 Meu Dá o lance Porque você consegue vencer Eu consegui vencer 3 Você vai conseguir Óbvio Que uma, ó 55 Eu consegui vencer Se ela tá ali É 64 Eu vou ganhar alguns Porque a cada venda Desconto 5%, tá? Então mentalmente Eu sei que eu vou ganhar aqui De 5 a 6 mil coins Por carta Tá perfeito, tá? E a gente vai passando ali Aqui, pessoal Já De 64 já vendeu Já não é 6 mil coins 5 mil coins Já quase 7 mil coins De lucro, tá? Porque eu posso lançar 66 nela Tá? Quanto mais a tarde Melhor Tá bom E aqui Pode cair também 37 30 O mínimo dela É muito baixo Então dá pra fazer Tá bom? Perfeito Vamos ver aqui Quanto que tá a outra Aqui, ó Que eu queria mostrar lá É... Coloca esse aqui Você já consegue achá-la Aqui, ó Esse é o... Nosso coringão Aqui, ó 2 mil Ó, dá pra comprar, hein, mano Porque ela não tá 2 não, hein Ó lá 2,200 Deixa eu ver 2,400 Ó, já foi, hein Deveria ter comprado Olha só Olha só Uma carta perfeita 2,900 Ela, hein Tá? 2,800 2,900 Beleza 2, ó Caiu 2,800 Tá? Opa, ó Os caras vencendo o lance Já lançando lá, hein Tá? Então de olho nessa carta aqui Eu sempre falo dela Muito legal 2,800 Vendendo, ó Tinha 2 Só tem 1 agora Com certeza Essa aqui já deve ter vendido Senão vai vender Dentro de alguns minutos, ó 2,900 Ó Caiu Acabou de sair mais uma Tá? Acabou de sair mais uma 59 minutinhos ali Show de bola Bom, vamos lançar a nossa, né 2,700 2,800 Esse é o preço dela Legal? Será que a gente vai vencer mais uma aqui? Vamos ficar de olho Acho que tiraram, né? Vamos ver aqui Ah, veio Beleza Ó como tá fácil, né, pessoal Venceu o lance aqui Isso é porque eu nivelei pra cima, hein Vamos ganhar ela aqui, ó Vamos lá Tiraram ou não? Não Não Vem? Nossa, mano Será que tiraram esse lance aí? Acho que não Rodando, né? Nossa, mano Vamos Porque eu tô com pressa, hein Ó, vamos fazer o seguinte 2,900 2,700 Tá bom Então vamos lá Essa aqui a gente já sabe que tá 64, né? Então, ó 63,500 Legal O Angelinho esqueci, mano Sinceramente Ele tava aqui 2,600 Ah, mais, né? Mais caro, né? 2 e... Ah, vamos lançar 2,500 Aqui, mas eu sei que tava mais caro Vocês que viram aí Vamos tentar lançar 2,500 Já que eu venci 2... É, 1,600, né? 1,600, né, pessoal? Né? Vou lançar tudo 2,500 Eu sei que vende, tá? Então, beleza Olha lá, ó 2,600 algumas Olha lá, mais uma aqui, ó 2,400 9, 10, 11, 12, 13, 14 Fantástico Olha lá 2,500 1,600 A maioria foi 1,600 que eu comprei, tá? E essa daqui 3,000 coins 2,800, né? 2,200 Essa daqui já foi Que mais? Essa daqui 1,400 2,800 Vamos vender Que mais? Mais uma aqui, ó 1,300 Meu amigo 1,300 já foi Bom, isso aqui eu acabei esquecendo O preço dela Deve tá na faixa aí Olha lá, ó 1,400 comprado Deve tá 2,800, né? A gente falou aqui Só que eu sei que é 5,400 Nós pagamos 4,600 Já foi Por isso que é sempre bom Revisar o preço de venda, tá? Pessoal Mais uma de 5,400 Mais uma aqui, ó 4,200 Aqui você dá a lança Você vence, tá? Pessoal Muito, muito fácil Bom Aqui, ó Martinez Perfeito 850 1,500 Vai Que mais? Mais uma aqui, ó 700 Vamos dobrar Desconta 5%, beleza E mais uma aqui, ó Vamos lá na faixa dos 1,500 1,600 1,600 Pagamos 800, né? Isso aqui, pessoal Eu sei que tá acima de 1,000, tá? Mas se você tem poucas coins 650 1,100 Dá pra fazer algumas coins aqui, tá bom? Essa eu vou guardar 3,000 aqui Que é 2,200 Eu sei que pode não vender agora A mesma coisa que eu falei da outra Essa daqui 750 1,100 Geralmente ela sobe mais Subimos Ó lá Vamos ganhar todas essas duas cartas aí Bom Vamos ver as vendas, ó Vendeu agora, tá? Perfeito? Liberamos Vendemos Vendemos O que que foi? E tá vendendo, ó Subindo coins Tá? Eu vou até sair aqui, ó Que tá? Não vai parar de vender, ó Vendeu, vendeu Bom Vamos ver o que que foi aqui Então nós vimos, ó Angelinho vendendo, né? Ó 2,500 2,400 Então tá bem mais acima disso, né? Então Bom 2,800 Legal Ó Vendemos aqui Opa Vendemos aqui Vendemos aqui 1,300 1,400 Ó Já bateu Já vendeu Perfeito O que mais? Ó Bateu Vendeu 700 Mais um aqui Mais um aqui Legal, hein? Tô buscando um pouquinho mais caro aqui Certeza de venda, tá? O que mais? É Vamos lá na frente Vamos lá na frente Isso aqui eu tenho que fazer disso aqui Isso aqui vai vender Certeza Gomes vai vender Vendeu Show de bola, tá? O que mais? Vai vender todos os Gomes aqui Com calma, né? Joey Gomes vai embora O Martinez também vai vender Tá no preço, tá? Preço certinho Também vai vender facilmente O Romanoli Também vai vender 14 Ó Já vendemos 2 aqui Né? Tava 12 Vendemos mais aqui O que mais? Dá pra mostrar aqui o que foi? Eu acho que não Não vai aparecer aqui Deve ser um desses aqui Mas logo Vai mostrar Vendas Eu mostro lá no nosso Instagram Aqui eu posso disputar Porque já que é 63 mil Dá pra gente fazer uma disputa aqui Até 54 Por aí Orra Já vendeu mais aqui Né? 12 pra 17 Vamos ver o que foi Bom Aqui Acabou de vender Muito bom Perfeito? Legal Já vendeu aqui Tem mais, né? Tem mais vendas Deve ser um desses aqui É Isso Isso Ah O Martinez Falta só vender os Gomes E aí acaba Eu acho que é isso O que falta aqui Ah Faltam esses aqui Tá fácil Vai vender Dentro de 10 minutos Vende isso aqui Tá bom? Só isso aqui Pessoal Efetivo ou não? Muito fácil É como vocês Fazendo aqui Não tem erro Não sou melhor que ninguém E não sou diferente de ninguém Perfeito? Muito fácil Independente da plataforma Se você tá no PC Tá no Xbox Tá em qualquer plataforma Aí É Playstation Né? Você vai conseguir fazer A única coisa Que você vai ter que ver Qual é o preço Das cartinhas No seu mercado Tá? Ficaram várias cartas Pra mostrar aqui Mas o vídeo ficou muito extenso Vamos cortar E vamos Complementando aí Nas nossas redes Um abraço Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Ó Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês Possam clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Yudem Até o próximo vídeo